do pastor José Wellington que é visto dirigindo um carro valendo 1,3 milhão e internautas se revoltam pedindo a CPI das igrejas evangélicas meus amigos um vídeo vem viralizado aí lá no X né, você sabe qual é no qual aparece o pastor José Wellington da Costa ele que é presidente da igreja Assembleia de Deus em São Paulo Ministério Belém esse mesmo pastor gente acabou viralizando ao aparecer dirigindo um carro Mercedes avaliado em 1,3 milhão em um vídeo que foi publicado por sua filha estamos falando da deputada Marta Costa com o tamanho, amor e riqueza o que os internautas acabaram pedindo gente a CPI das igrejas evangélicas será que eles vão encontrar alguma coisa anormal nas igrejas gente? eu acho que não porque segundo muitos esses tipos de exposição mostram que esses pastores ou pelo menos a nata deles acabam tendo uma vida extremamente luxuosa enquanto muitos fiéis passam por necessidades segundo informações do perfil World Fit do templo amigo nosso um abraço esse carro trata-se de um Mercedes EQS AMD lembrando que o carro vale 1,3 milhão isso se ele não for blindado porque se ele for blindado pode ter certeza que tem um valorzinho a mais aí tá? !!!! hahaha hahaha